A diretora de saúde Gabriela Pereira esteve na TV Onda Sul para fazer um pequeno resumo de como está o atendimento à população, das dificuldades que o departamento vem enfrentando com a baixa na arrecadação do município. Como todos os municípios, o Carmo do Rio Claro também vem enfrentando essa situação de crise e também acabou refletindo no departamento de saúde, onde o departamento de saúde teve que se adequar, realizar muitas ações para poder estar mantendo o serviço que já vinha sendo oferecido para a população. Outro assunto importante citado por Gabriela foi sobre duas questões, as dotações orçamentárias e o atraso no pagamento de alguns profissionais que atendem Carmo do Rio Claro. Sim, ocorreu sim um atraso no pagamento de alguns profissionais médicos, aqueles profissionais que atendem para o município através do credenciamento. O que é esse credenciamento? O médico vem e atende e recebe através de pessoa jurídica. O que houve no departamento de saúde? A dotação orçamentária prevista para a estimada para o ano inteiro, junto com a arrecadação, acabou que também sentiu, também não acompanhou. Então, com isso, nós, o departamento de saúde, junto com o executivo, teve que realizar a solicitação de projeto de lei, encaminhar para o legislativo para que se possa dar continuidade nesse serviço. Então, hoje, o município, o departamento de saúde, ela tem o dinheiro para poder pagar o médico e não tinha dotação orçamentária. Mas, graças a Deus, o legislativo entendeu a necessidade, liberou essa dotação orçamentária e essa situação burocrática já está sendo resolvida para estar, assim, os atendimentos voltando normalmente. A queda expressiva na arrecadação em Cama do Rio Claro fez com que a prefeitura tivesse problema com a contrapartida usada juntamente com as verbas que chegam dos governos estadual e federal. As verbas do governo federal e estadual estão chegando mensalmente. O que acontece, Wilson, que é bom que a população toda entenda, o governo federal e estadual, ele entra com uma partida para manter farmácia de Minas, para manter PSF. A prefeitura tem que entrar com a outra parte do dinheiro. Essa parte do dinheiro, essa outra parte do município, teve o quê? Uma queda enorme. Vem caindo mensalmente. Então, está, sim, muito difícil de se manter esses programas do governo estadual e federal. Mas nós, o Executivo, junto com o Departamento de Saúde, está cumprindo com nossas obrigações, está mantendo a atenção básica. O Departamento de Saúde, segundo Gabriela, tem recebido muitos elogios com o plantão 24 Horas, agora no Risoleta Neves, se tornando, entre os problemas, um ponto positivo. O pronto atendimento está aí. Toda a população, acredito, pelos comentários, pelas avaliações, está muito satisfeita. Tem, sim, que adequar, tem, sim, que melhorar. Mas eu digo para todos, perante todo esse furacão, toda essa confusão que nós estamos vivendo, que os municípios estão passando, o pronto atendimento não deixa de ser um ponto positivo. Gabriela informou ainda que um novo projeto de lei está sendo elaborado e, posteriormente, enviado para o Legislativo, para a suplementação e complementação da dotação orçamentária no Departamento de Saúde, a fim de realizar os pagamentos de médicos que atendem pelo credenciamento e também para a manutenção das unidades de saúde.